Eu tenho focado bastante os meus conteúdos e as minhas aulas e, enfim, os meus vídeos com foco para as gestantes se prepararem para a amamentação. Por que gestantes, né meninas? Porque as gestantes que se preparam para a amamentação, elas quando se deparam aí na prática da amamentação do seu bebezinho, elas já têm aí, já sabem o que esperar, já sabem como praticar, como aplicar as técnicas, se acontece alguma dificuldade, já sabem o que pode estar acontecendo, já sabem de que forma já pode melhorar todo esse processo. Essa gestante que se prepara na gestação com informações técnicas, de prática, conhecimento aí de todo o processo que envolve a amamentação, com certeza vai saber lidar muito melhor com o início da amamentação e com o estabelecimento dela. Por que estabelecimento? Porque não é no primeiro dia, na primeira mamada que a amamentação se estabelece, ela é um processo de aprendizado da mãe e do bebê. Então, sendo um processo, né? Processo próprio não me já diz, né? É um processo que leva um tempo, não se estabelece hoje, no primeiro dia. Então, há um tempo aí entre o início da amamentação, onde é o treino da mãe e do bebê, e também até virar automático. Esse processo, as mães me perguntam muito, as mães com dificuldades, onde a gente começa a fazer o treino do posicionamento, da PEG, enfim, que são técnicas que são simples, mas que não são fáceis de aplicar na prática. Precisa de treino, precisa de muito treino. E as mães sempre me dizem, olham pra mim, essa é a maioria, dizem assim, Rosane, uma hora isso aqui vai... Eu não vou precisar pensar pra amamentar, e eu sempre digo, sim, uma hora vai virar automático, tu vai amamentar, teu bebezinho vai mamar até de cabeça pra baixo.